O que é a história? Vamos a ler a história do livro Que a abuela montou e fez com carinho para ti Profesora, está muito difícil Estas contas devem estar mal Não, está bem Outros já lograram chegar ao resultado Ah, mas eu não posso Mãe, cheguei E como estuvo a escola hoje? Genial Só que na classe de matemática me traguei um pouco Havia um exercício que não podia resolver Sim? Que tipo de exercício? Era uma conta muito, muito difícil As contas não me saíam no final Mas pudiste resolverlo? Depois que a professora me ajudou foi fácil Creo que não tendrei problemas para fazer a tarea em casa Qualquer coisa me ajudas, não? Aiudo Pero o que é bom em isso é o teu padre Sabias? De verdade Nunca me disse nada Quando ele chegue Pode dizer as respostas Muito bem, filho Has acertado em tudo Uff Agora só quero ter matemática amanhã Nick Mira a história que eu ajudou a mamá a ler Ela disse que é igual a tua tarea Sim Tinha que ver com contas Escucharam falar de Guillermo Miller? Miller Miller Creo que alguma vez o escute Eu também Eu também Milo Milo Gabi, Gabi Gabi é Miller M-Miller Miller Eso As contas de Miller Desde criança Guillermo sempre disfrutou da leitura Naquele tempo Não havia luz elétrica Para ler a noite Ele queixava pedacitos de madeira na chimenea Para ter suficiente luz para ler Quando cresceu E se fez adulto Guillermo se casou com uma jovem chamada Lucy Miller era um homem Em que as pessoas confiavam Foi capitão em o ejército de Estados Unidos Na época da guerra de 1812 Depois que voltou para casa Miller ajudava na leitura dos sermões na igreja Fueron essas leitura das que o levaram a estudiar mais a Bíblia E cada vez Le gostava mais lerla Certa vez Mientras leía esse precioso livro Descubriu algo maravilhoso Comenzou a fazer cálculos E entendiu que a segunda venida de Jesus Estava muito perto Al comienzo Tenia vergonha de contar isso A outros Mas Deus lhe mostrou a Miller Que devia predicar e dar essa boa notícia Al maior número de pessoas Assim, ele se convirtiu Em um predicador Muito conhecido Veniam de muitos lugares Para ouirlo E lenhavam auditorios Guillermo Já não tinha mais medo de falar Entre as pessoas Que ouviram o mensagem de Miller Estava a família Helena Harmon Eles creram sinceramente Que Jesus Volveria na fecha calculada Por Miller Desgraciadamente Houve um erro Mas não com as contas de Miller Esas estavam bem O que estava equivocado Era o acontecimento Não havia chegado o tempo De a segunda venida de Jesus Sin embargo Algo especial Ocurrió o dia 22 de Octubre de 1844 A pesar de que Jesus Não havia venido Na fecha que Miller pensava Deus o usou Para chamar a atenção De a gente Al final Algo importante Estava ocorrendo En el cielo Queridos Nick y Gabi En el gran plan Para salvar al ser humano No necesitamos Preocuparnos Por las cuentas Todo ocurrirá Cuando tenga que ocurrir Nuestra parte Es estar preparados En todo momento La próxima etapa La próxima etapa Es el regreso De Jesús A la tierra Y yo imagino Que él está contando Los días Para encontrarse Con nosotros Yo también Voy a contar los días Quiero ver pronto A mi amigo Jesus Todos queremos Gabi ¿Qué les parece Si oramos? ¿Qué les parece? Uh-huh